Sabe por que você precisa ouvir essa palavra? Porque dentro dessa palavra, Deus vai falar coisas da sua vida que são importantíssimas para que você alcance aquilo que procura. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida! Que as bênçãos do Deus Pai, Filho e Espírito Santo sejam derramadas sobre ti, sobre a tua família, sobre a tua casa. Hoje, eu não tenho dúvidas. Deus preparou um momento especial para você. Deus conhece o que você tem sofrido, o que você tem passado. Deus sabe o que você tem experimentado nessa vida. Deus conhece cada um dos seus passos. E não foi por acaso que você veio aqui. Deus preparou esse momento. Foi Deus que te trouxe aqui para ouvir uma palavra que vai trazer para a sua vida muitas bênçãos. Mas você precisa prestar atenção em cada detalhe da instrução que Deus vai passar a você nas entrelinhas dessa palavra. Hoje, Deus tem uma mensagem forte e poderosa para o seu coração. E Deus vai fazer com que você possa experimentar um novo tempo na sua vida. Deus vai trazer até você oportunidades para que você cresça, para que você vença, para que você supere algumas situações na sua vida. E eu vou ter a alegria de trazer essa palavra para você. E eu quero muito que você esteja atenta, atento. Eu quero muito que você absorva toda essa mensagem. E para isso eu vou orar por você. Eu quero fazer uma oração para preparar o seu coração para que você não perca nada dessa mensagem. Cada palavra será crucial e importantíssima para que a tua vida possa ter um novo sentido. Então eu vou orar por você. Agora, antes de fazer essa oração, eu preciso fazer um desabafo. Eu preciso que você me ouça com muita atenção isso que eu vou dizer. Eu tenho sido terrivelmente prejudicado nas exibições aqui no YouTube. Tenho sido muito prejudicado. E uma das causas que tem me prejudicado bastante É porque muitas pessoas estão deixando de apertar no like, nesse sinal de joinha E também de deixar os comentários. Os comentários ajudam bastante. Então assim, eu peço encarecidamente para você Por favor, tire aí 5 segundos do teu tempo Só 5 segundos? Aperta nesse gostei aí Deixa um comentário Coloca o seu nome aqui para você receber a oração E assim você vai me ajudar de forma muito, mas muito forte Você pode fazer isso, por favor Por favor, me ajuda Tá bom? Você já se inscreveu no canal? Clica no botão vermelho aí Inscrever-se Eu quero adotar você em oração Quero orar por você Todos os inscritos estão recebendo as orações E você clica também no sininho E escolha a palavra todas Para você receber todas as notificações E assim você vai receber gratuitamente as nossas orações aí no seu aparelho Tá bom? E que Deus lhe pague Que Deus te abençoe Por favor, coloque o seu nome nos comentários e me permita orar por você Querido Deus Pai maravilhoso, santo, poderoso Eu coloco agora diante de ti a vida de cada pessoa que ora comigo Cada pessoa que o Senhor bem conhece Cada pessoa que o Senhor sabe que está passando por uma situação difícil E precisa de um socorro Precisa de um alento Precisa de uma intervenção divina em sua vida Meu Deus Eu apresento diante de ti essas vidas Suplicando em favor delas Eu peço, meu Deus Traga conforto e consolo aos corações aflitos Angustiados Amargurados Pessoas que sofreram humilhações Traições Traições Derrotas Frustrações Senhor, traga conforto e consolo para esses corações entristecidos Traga cura para aqueles que estão enfermos Visite-os, ó Deus Aonde quer que eles estejam Em casa Numa enfermaria Num hospital Num leito de UTI Alcança cada pessoa e cura, meu Deus Eu peço também portas abertas para aqueles que estão atravessando uma terrível crise financeira De desemprego Quem sabe com dívidas e mais dívidas Meu Deus, alcance essas pessoas com recursos Para que elas possam equilibrar a sua vida financeira Eu oro, Pai, pedindo força, esperança e fé Para aquelas pessoas que oram por parentes, entes queridos que estão perdidos Em caminhos de morte Pessoas que estão sofrendo uma dependência, um vício Escravizadas, ó Deus, pelo vício, pelo pecado Dá forças para aqueles que oram e intercedem por essas pessoas Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus Agora, Senhor Abra o coração de cada pessoa Abra o entendimento e a compreensão Para que eles possam ouvir a tua mensagem Receber a tua palavra E praticá-la Porque assim eu sei que eles estarão firmando os seus pés A sua casa Sobre a rocha firme Da palavra do Senhor Essa é a minha oração Em nome de Jesus Cristo Amém E olha, depois da mensagem Eu quero fazer uma outra oração especial por você Tá bom? Quero fazer uma outra oração por você Então fique até o final Muito prazer Eu sou Ney Santos E é com muita alegria que eu trago até você agora Num oferecimento do livro Os Sete Bons Conselhos A palavra de hoje Abra comigo a sua Bíblia Na segunda carta a Timóteo Capítulo 3 Versículos de 14 a 17 Lá está escrito assim Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste E de que foste inteirado Sabendo de quem o aprendeste E que desde a infância Sabes as sagradas letras Que podem tornar-te sábio Para a salvação Pela fé Em Cristo Jesus Toda a escritura É inspirada por Deus E útil para o ensino Para a repreensão Para a correção Para a educação Na justiça A fim de que o homem de Deus Seja perfeito E perfeitamente Habilitado Para toda boa obra Meus amados irmãos Vocês talvez já tenham ouvido falar Pelo menos aqueles que me acompanham aqui no canal Sobre Timóteo Timóteo É considerado um filho na fé De Paulo O escritor da carta E aqui Paulo está escrevendo essa carta De alguma forma Para trazer instruções a Timóteo Que segundo os estudiosos E alguns vestígios bíblicos Possivelmente Estaria pastoreando uma igreja Na cidade de Éfeso Uma cidade Que abrigava naquela época Uma das sete maravilhas Do mundo antigo O templo Da deusa Diana Ou Ártemis E ali Por ser uma cidade Muito famosa Muito conhecida Com muitos habitantes Timóteo Certamente Estava enfrentando Grandes desafios No pastoreio Dessa igreja Por isso o apóstolo Paulo Lhe escreve Duas cartas Trazendo orientações Encorajamento Para que Timóteo Pudesse cumprir O seu ministério E Paulo usa Uma expressão Muito interessante Cumpra cabalmente O seu ministério Timóteo Era uma pessoa Segundo aquilo que a própria Bíblia diz Jovem E tímido Então ele estava diante De grandes desafios Mas Paulo Trazia para ele A instrução necessária Para que ele pudesse Se fortalecer E superar os desafios E aqui vai O primeiro ensinamento Para você Meu irmão Para você Minha irmã Não despreze Os anciãos As pessoas mais velhas Quem sabe O seu pai A sua mãe Seu avô Sua avó Ou Até mesmo Uma pessoa Que não é parente Não é da família Mas é alguém Que tem sabedoria Tem conhecimento Tem uma jornada De vida Para poder Te dar algumas instruções As instruções Dos mais velhos São sempre muito úteis É uma pena Que hoje Às vezes Com tanta tecnologia Um mundo tão moderno As pessoas Atribuem pouca importância Aos mais velhos São raríssimas São raríssimas Pessoas Que se dispõem A ouvir Os mais velhos Mas Em muitas dessas pessoas Nós podemos alcançar Sabedoria Se você tiver A sabedoria De parar Para ouvir Os mais velhos Certamente Você vai Poupar A sua vida De muitos Sofrimentos É interessante Que o apóstolo Paulo Quando fala Sobre A necessidade De Se fortalecer Ele usa A expressão Assim Tu porém Permanece Naquilo Que aprendeste E de que foste Inteirado Olha só Paulo Está dando A instrução Para que Timóteo Permaneça Naquilo Que aprendeu Ou seja Ele foi Discipulado E disciplinado Pelo apóstolo Paulo E por outras Pessoas Então Paulo está dizendo Permaneça Meu filho Procure Se firmar Nisso Criar Raízes Construir Alicerces E isso É algo Muito útil Para nós Amados Irmãos Muitas Pessoas No nosso Meio Estão Fracassando Estão Levando Vidas Destruídas Por quê? Porque são Pessoas Inconstantes Pessoas Que não Se firmam Em nada Sabe Às vezes A pessoa Chega na gente Cheia de Empolgação Dizendo Olha agora Eu estou Fazendo Isso 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 Eu estou Frequentando Aquela igreja Eu estou Indo Aqui Ali É Lá E tal E estou Fazendo Dá a impressão Que é o Chaves De repente No dia Seguinte A pessoa Naquela situação Já está Pensando Em outras Coisas Fazendo Outros Planos Indo Em outra Igreja E enfim Em tudo Na vida Nós precisamos Ter perseverança E firmeza A gente Precisa Perseverar A gente Precisa Se firmar A gente Precisa Permanecer Porque os Que vencem Não são Os mais Sortudos Talentosos Os que Têm mais Oportunidades Os que Vencem São os Que Permanecem Tá bom E é interessante Que o apóstolo Paulo Ele diz Assim É Sabendo De quem O aprendeste E que desde a infância Sabe as sagradas Letras Que podem Tornar-te Sábio Para a salvação Pela fé Em Cristo Jesus Aqui Paulo Está falando Que Timóteo Tem razões Para permanecer Firme Na escritura Porque Desde a sua Infância Ele foi Instruído É possível Que ele tenha Já ouvido As primeiras Coisas Relacionadas Às escrituras Da sua avó A sua avó Ela também É citada Na bíblia Lá em Segunda Timóteo 1.5 É A senhora Lloyd Lloyd Era a avó De Timóteo Mãe Da mãe dele Que era Eunice Eunice E Lloyd Eram mulheres Piedosas De uma fé Genuína Então Ele desde criança Já recebeu Os ensinos Dentro de casa Ele teve Já uma influência Forte Vindo da própria Família Então ele tem Razões Para permanecer Se firmar E se firmar Nas escrituras Que podem Trazer Sabedoria Se nós Também Buscarmos Nos firmar Nas escrituras Nós vamos Evitar Muitos Erros Muitos Ferimentos Muitos Transtornos Sabe Se você Fez uma Análise Da sua vida E percebeu Que tem errado Bastante Tenha A Humildade E a Sabedoria De dizer Adeus Senhor Eu não Suporto Mais Errar Tanto Eu quero Dar mais Ouvidos A tua Palavra Eu quero Dar mais Atenção A tua Palavra Eu quero Ser Sábio Me ajuda Senhor Peça Deus O Tiago Diz na sua Carta Se alguém Tem falta De sabedoria Peça Deus Que a Todos Dá Liberalmente Peça Sabedoria A Deus Evite Os Erros E o Apóstolo Diz mais Ele Diz Toda Escritura É Inspirada Toda Escritura É Inspirada Aqui Quando ele Diz Toda Escritura Ele Está Se Referindo As Páginas Do Antigo Testamento Porque O Novo Testamento Ainda Estava Sendo Produzido Na Época De Paulo Então Na Época De Paulo Ele Ainda Não Tinha Lá Os Livros Do Novo Testamento Atos As Cartas É Os Evangelhos Isso Nos Faz Observar Que No Antigo Testamento Ao Contrário Do Que Muitos Pensam Há Muito Que Se Aprender Porque O Antigo Testamento Também Foi Todo Inspirado Por Deus É Claro Que Tem Práticas Do Antigo Testamento Que Nós Não Precisamos Obedecer Que São Práticas Ordenadas Ao Povo Da Aliança Das Leis E Nós Somos O Povo Da Aliança Do Sangue De Jesus Aliança Da Graça Então Há Práticas Por exemplo Você Não Vai Sacrificar Hoje Um Cordeiro Como Sacrificavam Os Hebreus Da Época Do Antigo Testamento Por Que Você Não Vai Sacrificar Um Cordeiro Porque Jesus Já Se Ofereceu Como Cordeiro De Deus Que Tira O Pecado Do Mundo Então Algumas Práticas Nós Podemos Descartar Mas Há Princípios Ali Por Exemplo Honrar Pai Mãe Isso É um Princípio Que Você Pode Aplicar A Vida Toda Que Você Sempre Será Abençoado Por Isso Então Há Muitos Princípios Na Bíblia Sabe Que Nós Precisamos Aplicar Inclusive No Antigo Testamento E As Escrituras Conduzem O Homem Ou A Pessoa A Perfeição É Isso Que O Apóstolo Vem Concluir Dizendo Afim De Que O Homem De Deus Seja Perfeito E Perfeitamente Habilitado Para Toda Boa Obra Porque As Escrituras Elas Nos Ajudam A Encontrar O Caminho Da Perfeição Eu Não Estou Dizendo Que Ao Ler As Escrituras Você Nunca Mais Vai Errar Nunca Mais Vai pecar Não Não Estou Dizendo Isso Mas Estou Dizendo Que Você Vai Caminhar Para Um Estágio De Evolução Ou Seja Você Já Vai Abandonar Um Monte De Pecados Um Monte De Coisas Que Se Você Não Conhecesse As Escrituras Você Ainda Estaria Praticando Então Conhecer As Escrituras É Importantíssimo Para Que Você Tenha Uma Vida Melhor Para Que Você Tenha Sucesso E Tenha Vitória Conhecer As Escrituras Você Precisa Diariamente Oferecer Um Pouco De Atenção A Palavra De Deus E Isso Você Pode Fazer Aqui Nesse Canal Porque Diariamente Eu Estou Aqui Trazendo Uma Palavra De Deus Para O Seu Coração E Agora Eu Quero Te Oferecer Uma Oração Querido Deus Pai Maravilhoso Santo E Poderoso É Diante Do Teu Altar Que Eu Me Aproximo Agora Para Colocar A Minha Vida E A Vida De Cada Pessoa Que Ora Comigo Agora Pedindo Senhor Dados Força Vigor Disposição Perseverança Para Que Nós Sejamos Firmes Nessa Vida Para Que Nós Não Abandonemos Os Nossos Planos Os Nossos Sonhos A Nossa Fé A Nossa Devoção A Ti Senhor Que Nós Possamos Ser Firmes Contra O Pecado Firmes Contra O Mal E Firmes Na Nossa Decisão fé e esperança para que nós possamos seguir firmes nessa jornada para que nós não venhamos esmorecer, desanimar abandonar os nossos planos e sonhos, nossa família que hoje o Senhor possa suscitar força e esperança em cada coração que nós possamos nos manter firmes na Tua palavra observando cada orientação que o Senhor tem a nos dar e que nós tenhamos uma vida maiúscula que nós possamos realizar o sonho, ó Deus o sonho de ter uma família no altar do Senhor o sonho do carro, da casa própria do bom emprego, de um bom salário de boas oportunidades o sonho do nosso próprio negócio o sonho de ter uma família unida e feliz eu peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo abençoa cada um de nós peço de forma especial abençoa esses ofertantes essas pessoas bondosas, generosas que diariamente expressam a sua gratidão a Deus devoção a Deus através das suas ofertas através dos seus propósitos dos seus votos e eu peço, meu Deus, abundância de recursos na vida dessas pessoas que na vida delas haja sempre muita paz, muita saúde alegria no coração e muita prosperidade que todas as portas se abram para elas que elas possam cada vez mais prosperar e assim ter sempre para repartir, compartilhar e expressar a sua gratidão e devoção a Deus muito obrigado pelos ofertantes assim eu oro em nome de Jesus você, meu irmão, minha irmã que tem um desejo no coração de ser um ofertante nessa obra nesse ministério participe comigo mande uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo eu vou falar com você é o 439-2001-2973 mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante e eu vou explicar para você como você faz, tá bom? e você também vai receber uma oração pela sua vida financeira de forma que Deus prospere você tá bom? que Deus te abençoe lembre-se de se inscrever no canal lembre-se de dar o seu joinha o seu gostei e compartilhar essa mensagem com mais e mais e mais pessoas e se você tiver tempo para ver mais um vídeo clica nesse vídeo que está aparecendo aqui porque ele também pode abençoar a sua vida fique com Deus eu tô indo com ele também